Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo, bem-vindo ao meu canal. Pra quem me conhece, eu me chamo Nara Cícero e seja bem-vindo. Se é a tua primeira vez aqui, se tu tá vendo minha carinha pela primeira vez, tu nunca vai esquecer. Então já se inscreve e ativa o sininho de notificações. É muito fácil, muito prático e tu não paga nada, nem tempo, gente, que é só enfiar o dedo aí e já era. Se tu quiser ser meu membro, seja bem-vindo também, me ajuda bastante. Bom, gente, vou contar um pouquinho de mim. Eu moro de aluguel com meu esposo, já faz 10 anos, tá bom? Tenho uma filha, vai fazer 13 agora, mora com a minha mãe, meu pai, certo? Então eu preciso da ajuda de todos vocês, eu tô fazendo um tratamento agora, tá bom, gente? Que eu tive gravidez mola, eu não sei o nome direitinho, mas é tipo forma, alguma coisa assim, que é bem esquisito não, mas vou botar aqui, tá bom? Tô fazendo todo o acompanhamento aqui com vocês, certo? Então eu preciso muito da ajuda de vocês no compartilhamento, tá bom? Porque tem coisas que o SUS não cobre, tem coisas que o SUS não cobre, então eu vou ter que pagar. Então eu tô tentando uma vida aqui no YouTube e preciso da ajuda de todos vocês, tá bom, gente? Bom, gente, e hoje já fez 14, não, 14, não, 13 dias, ou é 14? 14 dias da minha cirurgia, tá bom? Já tô bem melhor. Gente, eu tô mostrando todo dia você, minha barriga. Tô com essa saia, gente, porque é melhor pra mim, porque ela é botão, aí eu faço só assim, ó, pra não me abaixar, certo? Eu vou ficar usando ela direto, eu tô usei, aí lavei e hoje de manhã eu já tô usando ela de novo, porque fica melhor pra mim não ficar me abaixando, entendeu, minha gente? Bom, gente, hoje eu vou fazer o almoço pela primeira vez, gente. Eu vou fazer o almoço, porque meu esposo, ele tava comprando o almoço, aí, quentinha, né, gente? E graças a Deus, que muitas ajudam dos meus amigos, da minha família aqui em Guamaré, eu agradeço a todos vocês. E hoje eu tô melhorzinha, gente, e hoje eu vou fazer o almoço, eu mesma vou fazer, assim, eu tô muito feliz, porque, assim, só de você começar a lavar uma loucinha, fazer as coisinhas que você sempre gostou, é uma felicidade, né, minha gente? Então, hoje eu vou fazer o macarrão, o macarrão que eu adoro, e eu vou fazer aqui com vocês, né, vou revelar o macarrão que eu mais gosto. E sim, minha amiga veio almoçar comigo aqui hoje, ela vai até me ajudar, assim, a ajeitar um pouquinho da casa, aí ela vem pra isso. Então, pra agradecer, né, vou fazer o almoço pra ela, pra gente, né, pra mim, meu esposo e ela e os bichos, não faltam faltar os bichos. Tá bom, gente? Então, não esquece de deixar o joinha, bora lá. Começando com o macarrão, né, minha gente? Vou pegar aqui o macarrão, né? Bom, gente, eu vou usar esse macarrão aqui, ó, que quem não viu a feira, tá bom? Que Rose Ricardo mandou pra mim, ó, ver esse macarrão. E vou usar esse sachêzinho daqui de ervilha, tá bom? Mas tem milho também, tá bom, gente? A minha amiga trouxe aqui pra mim, ó. Ai! Ela trouxe os dois, mas como eu gosto muito de ervilha, então eu vou usar também aquela ali, ó, o sachêzinho, certo? E a gente vai botar a metade. Vai botar a metade. Por que eu vou fazer a metade, Nara? A Nara é três pessoas, por que vai fazer a metade? Porque eu não vou comer, gente. Infelizmente, eu gosto muito do macarrão, mas se eu for comer, eu tenho que comer um tiquinho assim. Porque ela disse que eu tenho que comer pouco, é, pouca massa. Porque como eu tô tomando uma injeção de três meses, então todo cuidado é pouco. Que eu posso inchar, inchar, inchar e só dançar quando eu vou parar. Então eu vou comer bem pouquinho, minha gente. E tem cuscuz, vou fazer arroz, aí tudo acres... Como é o nome? Acrementa? Acrescenta. Acrescenta! Tudo acrescenta. Então bora lá. Vou pegar aqui a panela. Panelinha. E vou enxergar e botar lá no fogo. Bom, minha gente, já botei ali no fogo, já tá ligado. E, minha gente, eu queria fazer purê de batata. Eu gosto muito de purê de batata. E é a minha primeira vez que eu estou cozinhando. E eu quero fazer purê de batata, mas deixa eu contar a vocês um segredo. Eu nunca fiz... Ai, calma. Eu nunca fiz purê de batata. Ei, nunca. E eu não gosto de ver no YouTube. Eu gosto de fazer eu fazendo com vocês. Se der certo, bem. Se não der, eu come do mesmo jeito. Porque não vai enxergar as batatas, né, minha gente? Então eu vou... Eu vi a minha mãe fazendo, gente. Ela escreve... Eu vou fazer do meu jeito. Bora lá. Vamos ver se vai dar certo. Vou pegar as batatas. Deixa eu caminhar vocês aqui pra geladeira. Vou pegar as batatas. Ainda bem que as batatas estão aqui em cima. A gente não vai se agachar, né? Só que eu... Tem três batatas aqui, minha gente. E tem algumas aqui também. Ou o jeito que eu posso... Não, faz a mim. Seja o que Deus quiser. Tem outra aqui também. Ai, mas é pequenininha. Mas vamos botar também. Bom, gente. O que é que eu acho que cozinha primeiro... É, cozinha primeiro, mastiga ela e vão... Mastiga. Ô, meu Deus. Vamos lá. A gente vai tá no forno. Eu vou lavar elas aqui, minha gente. Vou lavar as batatas. E já, já eu volto com vocês. Eu vou usar três... Três batatas. Porque essa aqui não conta, né, minha gente? Bora lá. Bom, gente. Já lavei as batatas. Agora eu acho que é só cozinhar. Deixar ela bem cozinhada. Né? Aí eu tava indecisa, minha gente. Se cozinhar água com a casca, eu sim a casca. Mas eu vou cozinhar com a casca. Certo? E eu vou botar água aqui. E vamos botar no fogo. Bora lá. Bom, gente. O macarrão, a água já perdeu, tá bom? Cortei assim, ó. Em duas partes. O macarrão. Agora eu vou mexer. Deixa eu pegar um galvo também pra olhar essas batatas. Deixa eu pegar um galvo aqui. Deixa eu pegar um galvo. Deixa eu pegar essas batatas. Vixe, minha gente. Tá muito dura ainda. Fala. Eu acho que porque essa tampa... Essa tampa não é selhar. Deixa eu mexer lá com esse macarrão aqui. Eu procurei a tampa dela, minha gente. Não achei. Aí eu acho que essa tampa fica saindo... O vapor. Por isso que vai demorar um pouquinho. Pronto. Assim que o macarrão estiver pronto, minha gente. A gente vai fazer o arroz. Eu não sei. Eu não sei se eu faço o arroz, gente. Porque tem tanto cuscuz. Não sei o que eu faço. Tem muito cuscuz. De verdade. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Arruma de cuscuz. Tá vendo? Tem muito cuscuz. Então, pra não instruir... Porque a gente não pode instruir comida, né, gente? Tudo aqui a gente come. A gente bota uma jadeira, esquenta. E assim a gente... Ah! A cor te deu uma puntada. Aí tudo a gente esquenta, minha gente. Eu não vejo nada. Então, bora aqui mesmo. Só no macarrão. Né? E a mistura, gente. Meu esposo, ele vai trazer Alguma coisa pra gente comer Que não seja carregado. Eu não posso comer nada carregado. Bom, gente. Agora eu vou sentar aqui. Vou sentar... Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Bom, gente. Eu já botei aqui. Eu já... A minha esposa já abriu a latinha. Já tá aqui o milho e a ervilha. Tá bom? Lavadinho. Certo? Aí agora pro nosso macarrão Eu vou cortar a cebola E o tomate. Tá certo? Tá certo? Bom, gente. Tudo pro macarrão tá aqui Que a gente vai precisar, tá bom? Cebola, milho e ervilha E tomate. Agora se você tiver Salsicha Se você tiver Calabresa Pode incluir, tá bom, gente? Eu não tenho... Por isso que eu não vou incluir. Mas eu vou fazer assim hoje, tá certo? Aí agora a gente vai cortar Pra temperar o feijão. Certo? Só pegar aqui outra bandejinha Pra cortar o do feijão. Vou me ajeitar. Agora eu peguei as coisas aqui do feijão. Peguei outra bandejinha aqui, tá bom? Certo? Ai! Acertei! Ui! Aí pro feijão O que a gente vai precisar? A gente vai precisar de alho Cebola E pimentão Certo? É o que eu tenho Vou botar aqui Bom, gente O feijão Tá aqui, ó Três dentes de alho Cebola E pimentão Tá bom? Pouquinho, gente Porque o feijão Ele já tá com verdura Com tudo, entendeu? Ele só não tá refogado Porque eu só refogo ele Quando a gente vai comer Certo? Aí o macarrão Já tá pronto, gente E agora eu vou ajeitar O macarrão com vocês Certo? Vou botar a câmera Bem assim na panela Pra mostrar bem direitinho A vocês, certo? Como é que eu faço E bora lá Bora lá Ai, eu que luto E faço aí daqui Pera aí A coluna, gente A coluna Bom, gente Primeiramente Vamos botar a cebola Quando ela estiver Dando uma douradinha Eu botei um pouquinho De manteiga Certo, gente? Só pra dourar Aí quando ela estiver Douradinha A gente vai botar O alho Tá bom? Ó, gente Quando ela estiver Amarelinha Assim, ó Douradinha Aí você joga o alho O meu pretinho Ó Tá vendo? Aí você vai jogar O ketchup Certo? É o O que a gente Tem que botar Pra dar o gosto Do nosso macarrão Aqui, ó Aí agora Você desliga o fogo Tá bom? Porque quando você Bota Aí se aplica Um pouco Aí você desliga Certo? Pronto Desligou Botou o ketchup Aí você vai ligar De novo Deixa eu pegar Aqui um palitinho Gente Vai ligar De novo Aí agora Vai deixar Um pouquinho Esse ketchup É Ficar tipo Um molho De tomate Tá bom, gente? Eu vou já botar O tomate Já Já pra ajudar E agora O nosso Mille-ervilha Tinha No potinho E o milho Que a menina Comprou Agora a gente Vai mexer Tudo isso Vamos deixar Aí E sim, gente Eu tô com os panos Aqui, viu? Pra não Esquitar É aqui Eu tô Chega Que eu tô Com Eu botei uns panos Aqui Uma blusa Eu peguei uma blusa E botei Assim, viu? Pronto Gente Deixa ferver Aí um pouquinho E já Já volto Com vocês Bom, gente Tá vendo que já Tá fervendo Borbulhando Esse é o ponto Tá bom? Esse é o ponto Aí você vai pegar Aos poucos O seu macarrão Certo? E botar aqui Aos poucos Vai botando E vai mexendo Vai botando Agora eu vou tampar Só esperar aí chegar Pra gente comer Certo? Aqui já tá pronto Agora vamos olhar As batatas Se já tá boa Gente, já estão Bem molinhas Elas já estão Até se quebrando Acho que já tá No ponto Então vamos tirar Aqui, né? E passar Pra um Esse é o meu pano Viu, gente? Que eu tô pegando E passar Pra um retetar Ih! Lascou Passar pro prato Pra gente tirar As cascas Pra vocês Acho que estão Até se quebrando Eu acho Que tá no ponto Eu não sei Batata Eu nunca fiz Batata assim, não Ui! É, agora vamos Deixar esfriar Um pouquinho Pra tirar As cascadelas Bom, gente As batatas Já tá aqui, ó Eu acho Que eu vou passar Pra uma coisa Maior Pegar Uma vasilha Aqui Essa minha Vasilha Aqui Vou pegar Ela Vou passar Pra ela Uh! Vixe! Foi menor Mas bora lá Vou Coisar aqui Ela Todinha E Ela tá Bem molinha Gente Bem molinha De verdade Se não der Certo Gente Acho que ela Passou Uma maior Viu? Vou pegar Uma panela Vamos pegar Uma panela Aqui Pegar Uma panela É O leite É Vou fazer O leite É Zero lactose Pra que O meu esposo Coma Também Certo Fiz o leite Agora Eu vou jogar Os poucos Aqui E vou mexendo Porque Também Não pode Ficar Só a Papo Não é Nosso Purê Tá É Duro Olha Que Purê Mais Duro Acho Que Tem Que Botar Mais Leite É Bora ver Agora Vai lá Pro fogo Que eu vou Esquentar Ferver Esse leite Aqui Tá bom Mas ficou Uma consistência Bonita Né Assim Joga na parede Volta 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 Mas vamos Esquentar Ele aqui E já Já volto Com vocês Tá certo Gente Isso aqui A pinta Tá comendo Todinha Minha gente Olha isso aqui Olha que purê De batata Mais lindo Tô nem acreditando Que foi Aqui Ó gente Isso aqui É o gás Que tá acabando Aí que é As panelas Viu Gente Deixa eu Botar Aqui Ai Ai Deixa que Vocês Vejam Peraí Aí eu vou Botar Essa vasilha Mesmo Gente Porque Essa vasilha Ela tem Tampa Pra nenhum Bicho Ficar Em cima Né Gente Pronto Gente Ó Ficou Acima Porê De batata Agora Eu vou Fechar Certo Gente Vou ajeitar O feijão E volto Aqui com Vocês Tá certo Porque Hum Tá delícia Gente Só vocês Vem Porque já Tá na hora De comer Peraí Bom Gente Terminei Tudo A nega Já chegou Já tá Comendo Tá gostoso Meu esposo Tá fazendo Suco E olha O prato Minha gente Prato Esse é meu Prato Minha gente Eu já Belisquei Que eu esqueci Sabe de gravar Pra você Foi a fome Mas Espero que tenham Gostado Tá bom Deixa o joinha Compartilha Que Maracujá Minha gente Maracujá Eu tô só Espando ele Pra mim Começar A comer Tenho A comer Sou Legenda Adriana Zanotto